Olá pessoal, aqui é Andréia Bonn, professora de alemão e hoje eu vou dar alguns exemplos para vocês com a preposição ohne, que quer dizer sem. Mas antes disso, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho e marque para receber todas as nossas notificações. Vamos então aos exemplos com a preposição ohne. Ich trinke kaffee ohne zucca, então eu tomo café sem açúcar, então ohne quer dizer sem. Ich möchte wasser ohne kohlenzäure, então eu quero água sem gás, ohne kohlenzäure. Ich reise ohne meine Kinder, então eu viajo sem os meus filhos, ohne meine Kinder, sem os meus filhos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, até o nosso próximo vídeo. Tchüss! 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 Obrigado.